A equipe da NSC foi agredida na manhã de segunda-feira na praia Campeste, em Florianópolis, enquanto fazia uma reportagem. Os profissionais registravam imagens relacionadas ao decreto estadual que estipula regras contra a pandemia do coronavírus. A ideia era apresentar a reportagem ao vivo da praia. No local estavam a repórter Bárbara Barbosa e o cinegrafista Renato Sodé. Eles foram cercados por pessoas que não queriam ser gravadas na praia, onde estavam descumprindo a determinação estadual que proíbe a permanência na faixa de areia. Tocar em mim, se tu tocar em mim. Publica alguma coisa. Não, toque em mim. Pode filmar isso. Pode filmar. É, amigo, como é que eu quero isso aqui? Não, tu não vai quebrar nada. Tu não vai quebrar nada. Filma então. Filma então, me filma. Pode filmar, porque a gente está num lugar público. Tu não vai quebrar nada. Você está num lugar público, mas você não pode filmar sem ser autorizado. Pode sim, isso é um lugar público. Eu estou num espaço público. Ah, eu não estou num lugar público. Não, primeiro que não era nem para estar aqui. Ah, tá. E tu? Tu está fazendo o que aqui? Muito menos de mapa. Tu está fazendo o que aqui? Fala que vai quebrar a câmera de novo. Você me loucura em semana, mas você não pode filmar. Eu estou trabalhando. Você está trabalhando, mas você não pode filmar pessoas sem autorização. Você não pode filmar e não pode publicar, meu amigo. E tu não sabe, não conhece a lei? Não toca no meu celular. Não toca no meu celular. Ninguém vai tocar no meu celular. Abaixa. Ninguém vai tocar no meu celular. Abaixa. Eu abaixo. Não vou abaixar, o celular é meu. Tu não vai tocar no meu celular. O celular é teu, mas nós... Tu não vai tocar em mim. O que que você é? Pode filmar isso, Renato. Pode filmar. Filma. Eu estou sendo ameaçada aqui na praia. Ameaçada? Você está sendo ameaçada? Não. Ameaçada? Ameaçada por quê? Por que você está sendo ameaçada? Eu, eu, eu... Algumas pessoas avançaram sobre a câmera, ameaçando quebrar o equipamento, caso a equipe não parasse de gravar. Depois, outras pessoas tentaram tirar das mãos da repórter o celular dela, que usava para gravar a agressão. A repórter foi cercada por parte do grupo e ficou com marcas da agressão nos braços. O fato aconteceu próximo a um posto salva-vidas. Não havia agentes da Polícia Militar ou Guarda Municipal na praia. A NSC-TV acionou a Guarda Municipal e a Polícia Militar e registrou o boletim de ocorrência sobre a ameaça e a agressão sofridas pelos dois profissionais. E aí Obrigado.